e aí galera tudo muito ótimo? eu sou o DB tudo bem com vocês? comigo tudo muito ótimo vamos aqui deixar o Rajinho vai tomar um banho no pet aquele que eu filmei foi o último banho que ele tomou no pet mas ele já tomou outros em casa bora entra aqui vai vamos lá deixar ele no pet e aí curtiram o vídeo de Nova York quem não assistiu o vídeo é o último vídeo do canal disse que eu fui para Nova York City ontem domingo é segunda-feira meu irmão o Gilson lá que eu estava fazendo delivery com ele não foi trabalhar por quê? porque ele tem que fazer uma vistoria no carro até quinta-feira e ele resolveu trabalhar quer dizer desculpa ele resolveu ajeitar isso hoje então a gente não vai trabalhar eu vou aproveitar para fazer umas coisas em casa cozinhar deixar a Raj no pet incrível está fazendo 32 graus Fahrenheit zero graus Celsius passou a semana passada 13, 12 ontem em Nova York estava fazendo 13 a temperatura despimpou essa semana tem promessa de neve e eu vou registrar essa semana mas para vocês também não se preocupa aí então vai deixando esse likezinho que vai ajudar o DB a compartilhar esse vídeo a divulgar cada vez mais Tchau 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 Música Deixei o rajinho agora no pet O vento está muito gelado Caiu a temperadora, caiu, despencou Não caiu não, despencou Está agora zero de graus, né gente Galera, primeira vez que estão me vendo com esse casaco, não é isso? Ontem o casaco que eu estava usando em Nova York é o interno desse Você tem uma opção Ele é impermeável, é o segundo casaco impermeável que eu tenho O outro que eu tenho lá já está um pouquinho velho Já aguentou muita coisa Já viajei para a Europa com ele Já vim para os Estados Unidos Está até rasgado aqui, mas vai segurar também a onda nesse inverno Está muito frio Música Olha só galera Olha Zero graus Muito frio mesmo Tirei a chave Muito frio mesmo Tirar a chave aqui Me enganchei na buzina E agora vou fazer umas coisas que tem para fazer em casa Fazer um feijãozinho novo Deixar tudo ok Já que eu não vou trabalhar hoje Vou produzir dentro de casa, né? Eu estava pensando em fazer um feijãozinho novo Hoje, dez e meia da manhã Não fui trabalhar, já falei para vocês, né? Mas o pessoal Não pai, faz uma macarronada Vou fazer uma macarronada Vou fazer uma macarronada Vou fazer uma carne moída aqui já no fogo Só que eu estava com vontade de comer macaxeira Então está aqui Essa macaxeirazinha básica aqui Vou colocar na pressão Só oito minutos A macaxeira está ok Acabei de fazer a comida E vou buscar a rage Viu? Vou pegar a rage aqui A galera bateu a preguiça aqui em casa Eu no meio do Do almoço, ajeitando Nem tinha colocado a mesa ainda Pelo amor de Deus Vamos pegar lá a rage Viu aí? Cheio de moral Vou levar um papo reto com vocês A respeito de visto de estudante Galera A gente sabe que está muito complicado Nessa época do ano Se tirar visto Então a gente vê muita gente reclamando Que teve o visto negado Mas também a gente vê muita gente Dizendo que teve o visto aprovado Então Mas o assunto aqui Não é a aprovação Ou a negação do visto O que eu quero falar para vocês É o seguinte Para se fazer Porque muita gente não sabe Como funciona o visto de estudante Pensa que é ir lá no consulado E ir numa agência e dizer Eu quero um visto de estudante Ou ir no consulado e dizer Não, eu quero um visto de estudante Ou entrar na internet e dizer Eu quero um visto de estudante O visto de estudante Parte do Y2N O Y2N Quem emite é a escola Que você escolheu Se você Ao contrário de muitas pessoas Que falam aí na internet Se você mudar de escola Quando estiver aqui Já com visto de estudante Você tem que fazer Todo o procedimento de visto Sim No seu passaporte Vai ter o nome da escola Que te forneceu o Y2N Ela é responsável por você Aqui nos Estados Unidos Então O que eu quero dizer com isso Visto difícil O Y2N Está sendo complicado Vamos por parte Galera Só esse carrinho passar Estou gravando aqui fora Por causa da luz Que lá está pouco Pouca luz dentro de casa Eu vim aqui Aproveitar o restinho Do fim da tarde Então Eu vou pedir Para que vocês Procuram uma assessoria De alguma pessoa Muito antes De ter o Y2N Por quê? Porque as pessoas A escola Ela não quer saber Dos seus vínculos A escola Só quer saber Se você vai ter o dinheiro Para pagá-la Só isso Se você comprovou Que tem o dinheiro Ela te manda o Y2N Mas quem te emite o visto É o consulado E o consulado Quer saber Seus vínculos De retorno Para o Brasil E as vezes A pessoa tira Eu estou falando isso Galera Porque eu estou recebendo Inúmeros e-mails Db Eu tirei o Y2N No meu nome Eu recebi o Y2N No meu nome Só que eu não tenho Vínculo Eu ia ver Se minha mãe Que é funcionária Pública Por exemplo Que tem casas Que tem ótimos vínculos No Brasil Poderia ser meu sponsor Só que agora Ela já está com o Y2N Dizendo que ela Não precisa de sponsor Está entendendo? Então essa assessoria Antes do Y2N É fundamental Para que Nesse período Que está difícil Os vistos Porque está sendo negado Não é só visto Turista não É visto de estudante E não é só para o Brasil Porque a escola Que eu estou Parou De fazer o visto aqui Não está fazendo Quando você chega lá Para mudar o visto Ela recomenda Que você volte Para o Brasil E da minha escola Não só para brasileiro De 160 alunos Só tem 4 brasileiros Estudando lá E 2 estão dentro Dessa casa Então galera Vou recomendar a vocês Antes De pegar o Y2N Ah Db Escolhi a escola Vou começar os contatos Antes de pegar o Y2N Y2N Procura É Tem na descrição Desse vídeo aqui Tem um link Preenche É o link da doutora Marta Ela vai te auxiliar Vai te auxiliar Vai te auxiliar Para que você Não fique com o Y2N Num nome E queira dizer Depois que Seu pai Por exemplo Vai ser seu sponsor O que vale Para o consulado São as informações Que a escola Mandou para você Através do Y2N Então galera Você está fazendo Todo um investimento Para vir estudar Aqui nos Estados Unidos Então faz um procedimento Legal Uma coisa correta Ela vai te orientar Bem direitinho Outra coisa Cuidado Com os despachantes Eu fui vítima De despachantes Ah DB Por que indica A doutora Marta Porque ela está trabalhando Num visto Da minha filha E vai fazer Os vistos Do meu pai É igual vocês Chegarem para mim E dizer Eu só posso indicar Ela É mesmo você dizer DB Qual uma escola Você indicaria Em Bosco Eu só posso indicar A minha Porque é ela Que eu estudo É nela Que eu sei O funcionamento É dela Que eu sei O funcionamento Ou você vai querer Que eu indique Uma escola Que eu fui E não gostei Não gostei Por causa de preço Não gostei Por método de ensino Não sei Mas eu não vou indicar Eu só indico A que eu estudo Eu só indico A que eu estudo Porque é ela Que eu conheço Eu não quero Botar vocês em malhaçóis Dizer Ah DB indicou Uma escola Que fechou Então Voltando ao visto No link Desse vídeo aqui No linkzinho dele No link Não Na descrição Desculpa Tem um linkzinho Preenche Um formulário Doutora Marta Vai tirar suas dúvidas Gente Vocês não vão se arrepender Não vão se arrepender Porque vocês vão ter Um caminho correto Tô te avisando isso Porque tá muita gente Me mandando e-mail Muita gente Pedindo orientação Ah meu iTunes é assim Mas eu não tenho um vínculo Então eu decidi Colocar nesse vlog de hoje Isso aí E quero mostrar Outras coisas pra vocês Olha só Tá fazendo zero grau galera E olha O sapatinho que eu ganhei Ui nega O sapatinho Olha só Como ele é por dentro E quando eu vim aqui fora Fazer vídeo pra vocês Eu botava um tênis Uma meia Ui meu pé cheio Tá gelado Tá muito frio aqui fora Ih fica tão quentinho Aqui dentro Olha só Presente da minha amada Antes que eu fique sem luz Vou fazer um timelapse Pra terminar Esse vídeo Então Se curtir o vídeo Deixa aquele likezinho Que vai ajudar o DB A divulgar esse vídeo Cada vez mais Segue no Instagram No Twitter No Twitter No Facebook Tudo Barra DB Movie Maker No Snapchat É DB NASA E no periscope É o endereço Do Twitter Twitter Vou abrir uma live com vocês Vou fazer um timelapse Chegando a noite Só pra finalizar o vídeo Encontro vocês amanhã Divulga o vídeo Comenta Ok Valeu Fui